Eu poderia dizer pra você que teve um momento muito importante, que foi a eleição de variador de 82. Porque assim, na cidade de área de segurança nacional o prefeito era indicado, mas a Câmara de Variadores, ela era eleita. Até a eleição de 82, todos os variadores estavam com o governo e eram do partido do governo, só podiam existir dois partidos, né? Aí na eleição anterior tinha um do partido do PMDB, mas mesmo assim ele mudou de lado rapidamente. Então assim, você tinha uma Câmara de Variadores com todo mundo do mesmo partido. Na eleição de 82 isso já mudou. Então na eleição de 82 o partido de oposição, que juntou, que eram figuras desde o ex-prefeito, né? O Vitorino, que estava lá, ele não foi eleito, mas ele estava com esse grupo. Até figuras como Luiz e Caetano, que eram do PCdoB, embora estivessem no PMDB por conta da ilegalidade. Ele juntou, é, Fransu, que é um oftalmologista da cidade que até hoje é muito conhecido também. Então essas pessoas todas, então o PMDB elegeu cinco variadores de 13. Então sai de zero. E vários variadores, né, do partido da ditadura, que naquele momento já tinham deixado de ser arem, né, para ser PDS. Eles perderam ou eles ganharam com poucos votos. E, além disso, houve uma grande rixa entre eles e o prefeito perdeu a presidência da Câmara. Mesmo tendo maioria, porque era a maioria formal. Então eu acho que esse movimento, junto com aqueles movimentos de bairro que já estavam acontecendo, a Associação de Moradores, um questionamento, começou a acontecer isso dentro da Câmara. A Câmara, desse jeito, foi muito importante, porque Camassari sediou o encontro da oposição pelas diretas já. Então a gente teve comícios em defesa das diretas já aqui. A gente teve representantes que foram lá para a votação das diretas em Brasília. Então a gente começa a ter um movimento por diretas. O padre Paulo Tonucci, ele se engajou, assim, sabe, de coração e alma em defesa das diretas. Então a sociedade começou a defender que houvesse eleições diretas e isso também foi ajudando. Mas aí só no final, a gente, como sociedade, já tinha, inclusive, passado pelo colégio eleitoral que elegeu Tancredo, que foi no começo de 1985, e só depois que Camassari deixou de ser uma área de segurança nacional. Já foi Sarney, lá em decretos de Sarney, que Camassari deixou de ser área de segurança nacional. E aí Obrigado.